No vídeo de hoje a gente vai fugir de meteoros, olha o tanto de meteoro caindo, mas na realidade não é meteoro, e sim que a cidade de Los Santos está em perigo, está tendo um tsunami e está tendo uma erupção vulcânica, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora. Rapaziada, seguinte mano, está acontecendo uma erupção vulcânica, vai acontecer na realidade né, mas antes eu vou me preparar mano, eu vou me... Ah, está acontecendo já, ai meu Deus do céu, já está acontecendo mané, eu vou fugir daqui gente, eu tenho que me proteger, eu estou em perigo, já que eu tenho que pegar um chope véi, eu tenho que salvar a minha família, mas antes eu vou me salvar primeiro. Já que já iniciou a erupção vulcânica, eu vou tentar me proteger né gente, eita peula, já não basta a erupção que está acontecendo vulcânica, tem um cara me perseguindo, morre, a gente precisa se proteger velho, acabaram me matando ali no carro véi, tá louco, então vamos nos proteger, o que eu pensei né, já que vai vir um tsunami, um tsunami que é o efeito da erupção vulcânica né, que está caindo um monte de meteoro e aí as plaques tectônicas, Vão fazer que subam água e a cidade de Los Santos vai pra água abaixo, então eu pensei em a gente pegar um submarino e também se proteger com um colete, pegar armamento, porque vai que né, acontece alguma coisa no meio do caminho né gente, e não quero nem saber, é só pegar o chope se der, porque eu acho que ele está viajando mano, o chope, deixei ele na casa de um amigo, daí o meu amigo foi viajar, é ele está viajando mané. Bom gente, para do seguinte, vamos para a lojinha de armas né, e lá a gente vai negociar com o cara da lojinha de armas, de um jeito diferente, que a gente não tem que pagar, então estamos chegando aqui ó, vamos falar com esse meliante, que eu sou o Franklin né. Opa meu querido, tudo bom? Tudo bom? Só um minuto, só um minuto, eu já vou te mostrar o negócio, eu quero todas as armas. É, ele não quis conversar rapaziada, vou fazer a festa aqui nessa loja de armas. Bom gente, eu fiz a festa aqui nessa lojinha de armas, então eu peguei várias armas aqui, se caso a gente precise né, e coloquei alguns coletes aqui também no porta-mala véi. Então agora, vamos atrás de um submarino antes desse tsunami, mas eu queria saber aonde está o Michael véi, que o Michael é meu amigo, então ele está próximo aqui de onde eu estou né, a casa dele está bem próxima. Vamos lá ver se ele está aqui na mansão dele, para ele ir junto com a gente. Bom gente, chegamos aqui na casa do Ma... Opa! É, então né, é um sinal para a gente não ficar aqui, mas eu vou lá na casa dele e vamos ver se ele está ali, véi, estou todo ensanguentado mano. Levei um monte de tiro ó, vamos ver se ele está aqui véi, eita se eu não for atingido por um meteoro mano. Michael, é urgente Michael, apareça Michael, Michael, cadê o Michael véi? Esse cara quando eu preciso dele não aparece mano. Michael é o Franklin, cadê você? Michael, deixa eu entrar aqui no quarto do Jimmy véi. Olha o Michael aí ó, pô Michael, estava te procurando nem para você me responder véi. Ah, estava olhando o computador do filho né. Michael, é o seguinte, a cidade está um caos, está tendo uma erupção vulcânica e vai desencadear um tsunami. Então a gente precisa se unir e meter o pé daqui, pelo menos se proteger, pegar um submarino ou um barco, para a gente ficar em cima desse tsunami velho. Bora comigo Michael, você topa? Gente, seguinte, tem um monte de pessoas caindo do céu mano, voltando de rocha. Eu saí da casa do Michael e ele não quer de jeito nenhum ir com a gente né, ajuda a gente nessa missão. Então ó, o vulcão está para lá e agora mano, começou a chover e vai vir o tsunami. Eu vou ter que dar um jeito de pegar um barco por aqui, as pessoas também estão bem assustadas né. Então eu vou tentar pegar um barco e ir até esse vulcão mano, porque eu sou louco. Antes que venha esse tsunami. Eu acho que a água sumiu e eu estou à deriva. Velho, toda a água foi para o tsunami lá em Los Santos, não é possível? Mas não é possível isso velho, o que que está acontecendo nessa cidade louca mano? O vulcão está logo por ali, ai estou bem perto do vulcão, uma hora eu vou morrer aqui mano. Caraca, é muito meteoro que está, ai meu Deus do céu gente. Socorro, socorro mano, olha o tanto de meteoro velho. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que pegar um carro velho, um carro, um carro. Gente, tem pessoas olhando ali velho. Tem um helicóptero ali, o tiozinho pousou. Ô tiozinho, tudo bom? Você que pousou? Muito obrigado viu, agora esse helicóptero é meu. Tchau meu querido. Tchau, vida longa e próspera. Temos um helicóptero, mano eu só não posso ser atingido mané. Caraca mano, está tudo estranho. Ai, 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 ai. Está tudo estranho aqui. Bom, vamos lá naquele vulcão velho. Vamos tentar achar aquele vulcão né. Que eu acho que só vai parar quando a gente localizar esse vulcão velho. E agora que eu estou de helicóptero, eu estou sem salvo né. Mano, eu só queria saber aonde está a água desse lugar mano. Mano, eu queria saber onde está a água velho. Lá na Sagilo Santos eu acho que está encharcada, porque não chegou aqui né. Ou já foi para lá, a água daqui foi para lá né velho. Mas muita mancada do Michael, ele não queria ir com a gente velho. Pô mano, tomara que... Sei lá velho, mas muita mancada mano. Ó, eu acho que é por aqui velho. Esse vulcão é por aqui mano. Gente, o avião está caindo. O avião está caindo. O avião está caindo. Eu não estou... Oh, oh. Eu acho que aconteceu alguma coisa velho. Eu só acho que é impossível a gente chegar naquele vulcão mané. Eu acho que já era mano. Eu acho que a gente vai morrer. Vai. Vai. Levanta Franklin, você consegue. Velho. Chegamos no tsunami, ele estava aqui na cidade de Los Santos. E já estava chegando perto da rodovia. Ele já estava indo lá para aquela outra cidade de St. Shore, onde o Trevor mora mano. Espero que o Trevor esteja bem. Bom gente. Já viram né. Olha esse tsunami. Olha esse tsunami. A cidade de Los Santos inteira está coberta velho. Gente, olha como é que ficou a cidade de Los Santos então. Então não tem fim né. Peguei um drone aqui. Então infelizmente a gente não conseguiu sobreviver velho. Olha a cidade toda encharcada moleque. Está toda encharcada a cidade de água mano. Óbvio que os prédios vão ficar né. Porque são bem altos. Mas mano. A água tomou conta da cidade inteira. Por causa daquele vulcão. Agora ele já acabou né. Mas até a água retrair de novo. Vai demorar um tempão. Mas é isso. Mas daqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. De vulcão versus de tsunami. Tentamos fugir. Só que a gente não conseguiu. Então tamo junto. Se vocês tiverem mais vídeos como esse. Comente aqui. É nóis. Tchau tchau gente. Pei. Tchau.